E vamos até o Instituto Médico Legal Delegacia Plantonista, conforme o repórter Adelso Barreto e Cavernoso. Na tela. Boa tarde, Baretta. Boa tarde, Adelso. 203 ocorrências foram registradas nas duas delegacias plantonistas durante esse final de semana. Sendo 28 roubos, 31 furtos, 138 fatos atípicos, 6 homicídios foram registrados. Olha, nesse final de semana, Baretta, várias trocas de tiros houve e também tentativa de homicídios houve aqui, tanto na capital como no interior. Olha, no Apicum, isso às 8 horas da noite de ontem, houve uma troca de tiros e por muito pouco não atingiu uma mulher que estava com a criança no colo. No Parque dos Faróis, uma tentativa de homicídio contra um jovem, ele foi atingido de rasplão. Em Nossa Senhora do Socorro, em quatro locais diferentes, ali naquela área do Marcos Feira, Albano Franco, Fernando Collo e também em conjunto de João Alves Filho, várias tentativas de homicídios foram registradas. Sempre dois elementos de motos chegavam, realizavam os disparos e desapareciam. Olha, e duas motos, dois motos taxistas, melhor dizendo, tiveram suas motos tomadas de assalto. Primeiro, olha, um elemento pediu uma corrida até a cidade de Nossa Senhora do Socorro, ou seja, daqui de Aracaju para Nossa Senhora do Socorro. Ao chegar lá, acabaram encontrando dois elementos armados. Esses dois elementos armados levaram a moto e desapareceram. Já a segunda moto foi uma corrida que saiu do conjunto João Alves Filho até o conjunto Bugio. Ao chegar no conjunto Bugio, mais uma vez, dessa vez um só armado, acabou anunciando o assalto, levando a moto do moto taxista. Ou seja, sempre naquela famosa jogada, o cara vai, se senta na moto, passa por um suposto passageiro, e ao chegar no local, acaba encontrando sempre dois ou três elementos armados. Esses elementos vão tomar moto no moto taxista. Graças a Deus, os dois estão bem. Vamos até o MLS, o João Alves Filho, com o repórter cidadão Adelson Barreto. Boa tarde, Jurandir. Boa tarde, Bareta, Fabinho, Major Daniele, Dona Lígia, Torroio, a você, público telespectador. Boa tarde, Bareta. Vamos ao doplo panorama, Hospital de Urgência de Sergipe, Instituto Médico Legal. Hospital de Urgência de Sergipe, muitas foram as tentativas de morte. Tentativa de homicídio à arma de fogo no município de Estância. Alisson da Silva, com 26 anos de idade, for alvejado por um tiro de revólver no tórax, levado às pressas ao centro cirúrgico. Uma tentativa de homicídio à arma branca é procedente do município de Boquim. José Ailton Ribeiro, nascimento, com 29 anos de idade, atingido por uma peixe irada na barriga, levado às pressas ao centro cirúrgico. Uma tentativa de homicídio à arma branca, procedente do município de Maruim. Charles Henrique dos Santos, 21 anos de idade, atingido por um golpe extenso no peito. É mais uma vítima em estado delicado de saúde. Acidente de trânsito, acidente motociclístico em Indiaroba. Sidney dos Santos Silva, motociclista com 21 anos de idade, transitava de moto, não fazia uso de capacete. Ao sofrer o acidente, a vítima contraiu afundamento de crânio. Encontra-se em coma na ala vermelha, em estado grave de saúde. Com relação ao Instituto Médico Legal, olha, final e início de semana, marcados por muitas violências. 25 corpos no Instituto Médico Legal. Duas foram as mortes indeterminadas. Uma vítima de acidente de trânsito. Uma vítima de espancamento. Uma vítima de enforcamento. Uma vítima de asfixia. E ainda, 18 vítimas de homicídio à arma de fogo. Em Aracaju, houve o homicídio de Pedro Souza Salomão, com 32 anos de idade. O Wellington de Assis fora executado em Aracaju, com vários tiros de revólver. Ainda na capital, o assassinato de Anderson Ricardo, com 36 anos de idade. Homicídio de Eric Augusto, com 29 anos de idade. Ainda na capital sergipana. Assassinato de Francisco Henrique, com 23 anos de idade. E ainda em Aracaju, o assassinato de Felipe dos Santos, apenas 22 anos de idade, fora atingido por vários tiros de revólver, indo a óbito. Portanto, Instituto Médico Legal, 25 ocorrências, das quais 18 foram vítimas de homicídio à arma de fogo. Duplo panorama. Hospital de Urgência de Sergipe, Instituto Médico Legal. Adelson Barreto, para o Tolerância Zero. Está aí a violência, tanto na capital, quanto no interior. Só o ML botou dos oito corpos no final de semana. Homicídios. Você vê como é que anda a violência nesse país. Realmente, quero ver quando é que vai parar essa violência. Ninguém tem assim, vamos dizer assim, uma perspectiva de um mundo melhor, de um Estado, um país melhor. Não tem nenhum. Tudo, não é? O povo só tomando fumo. Me desculpe o termo, tomando só fumo. Gás caro, gasolina cara, óleo diesel caro, transporte caro, tudo. Rapaz, um bujão de gás custa 90 e poucos reais. Me diga. Eles querem o quê? Que o país já está nessa violência, cada dia fica pior. Porque quando alguém, quem é que tem 90 reais para comprar um bujão de gás? Minha gente, num país que desemprego são mais de 3 milhões de brasileiros desempregados. Dizer que essa história que diminui o emprego é mentira. Ao contrário, muita gente desempregando. Aí o que é que está acontecendo? Muita gente está começando a usar álcool em casa. Muitos acidentes provocados por falta de bujão de gás. As pessoas vão no álcool, que é mais barato, e jogam lá e pensam que o álcool é azulzinho. As pessoas pensam que ele está apagado. Quando joga, ele explode em cima das pessoas. Então, quer dizer, a única coisa que não devia aumentar para o brasileiro seria o gás de cozinha, que é uma necessidade de todos os brasileiros. Primeiro que não tem mais uma árvore para se cortar aí, para fazer lenha. Que são contra isso. E por que aumentar o gás? Cadê os políticos desse país, desse estado? Cadê o governo desse estado? Dizer assim, eu não vou cobrar imposto em cima do bujão de gás. Porque o governo cobra, né? Um imposto em cima do bujão de gás, da gasolina, do... O próprio governo diga, esse aí eu vou dar o sérgio de panos. Não vou cobrar imposto em cima para ver se as empresas que vendem gás, vendem o gás mais barato para o povo. Eu não vejo nada para vocês, minha gente. Eu só vejo o desembargador mandando chamar o povo para o povo trocar o título de um bairro para outro, para voltar agora em outubro. A história é essa. Só vejo isso. Atenção, atenção. Atenção, atenção, o gás será mais barato porque o governo do estado não vai cobrar o imposto em cima do gás para os sérgio de panos. Devia ser, não é bonito? Agora, atenção, venha trocar o seu título de eleitor da zona tal, da rua tal, 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 passo para a zona tal. É isso que acontece. Quer dizer, qual é a perspectiva de vocês? Qual é a opção política que o estado do Sergipe tem para vocês? Para nós, Sergipe, qual é a opção política? Me diga. Me diga, é que vão aparecer, que já apareceram? É essa a opção política? E é isso, pô.